Senhoras e senhores, uma salva de mãos para as mulheres que chegaram. Agora faz um samba aí para as mulheres, véi. Um, dois, um, dois, três. Vou me adiantar. É melhor namorar com alguém da Rocinha ou de fora? De fora. É melhor não namorar com ninguém, mano. Mas por que é melhor de fora? Por que é melhor de fora? Porque, assim, apesar da comunidade ser muito grande, tem muitos tipos, entendeu? Ah! Apesar da comunidade ser grande, a fofoca é maior ainda. Em tudo que lugar é assim, pode ser na Rocinha, pode ser nos Jardins de São Paulo. Tem o pessoal aqui, as meninas de um lado e os caras tudo do outro lado. Tá só na carne morta. A carne viva aqui do outro lado, ele não quer nem saber. Ele quer nem saber. O churrasco na Laje tá cada vez melhor. Mas a noite da Rocinha é longa e Rosane está prestes a cair no funk. Que música é essa? É um peixe. É um peixe. É um peixe. Vocês vão pro baile aqui hoje? É um peixe. Eu vou. Eu vou. Você vai me mostrar? Eu nunca fui. Então tá. Primeira vez. Primeira vez. O que que tá indo lá no baile? Eu vou andar. O baile tá começando agora. E a gente vai falar pro fã aí da comunidade. Tá começando finalmente? Ó, o baile tá bonito aí. E você não quer me levar lá não? Vou olhar pra você. Pode? Posso. Ah, que legal. Então beleza. Agora o nosso amigo Marquinhos foi lá ver se a gente pode entrar sem incomodar ninguém. Boa noite a todos e a todas. Tudo certo com vocês? Vocês estão diante de pessoas que fazem música e música aqui da comunidade de vocês. Então eu gostaria que vocês, primeiramente, fizessem um pouco de barulho porque eles merecem. Mais barulho. Mais barulho. Mais barulho. Muito bem. Porque eu vou apresentar a vocês, filhos da nação, mais barulho porque eles merecem rapaziada. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Sajás. É isso aí. Satisfação, mano. Certo, parceiro. Firmado. Vamos junto, guerreiro. Sob controle. Pesentão, né galera? Tão aí. Possumando um teste na nossa comunidade, velho. Tão do nosso. Obrigado, mano. O bagulho é muito louco. A gente viu B-Boy, DJ, um monte de coisa acontecendo, os caras aqui, pá, GBSR, de repente os caras chegam lá no palco fazendo um rock, eu pensei, eu ouvi o rap da pesada. É a mistura muito louca que acontece aqui dentro da mocinha, vou voltar pra lá. Eu quero ouvir! Fazer uma vez! É isso aí! Fazer uma vez! E aí, DJ? Eu quero ouvir só ele do refrão, hein? Como é que é? Aí, DJ, você só não sobra a mim? Boa sorte, rapaziada, a doença não tá bolada. É isso aí, muita ligada. Valeu. Certo, sagazes! A noite da mocinha está agitada, mas na casa de Rosângela chegou a hora de dormir. Matheus, vai vendo o colchão, filho, vai botando aí no chão, vai. Tem que afastar a mesa pro canto, pra botar o colchão dela dobrado. Bia, dorme aí. Rô, e onde que eu durmo? Eu durmo na minha cama e eu durmo com eles aí. E eu vou tirar você da tua cama? Não, mãe, eu vou dormir com você no chão. Ah, Bia, Bia, essa cama é minha, Bia. Tô cansada, não sei nem o que eu falo mais. Eu sei que o dia de hoje foi pesado. A Rô me mostrou um exemplo de vida, um exemplo de mulher, de mãe, pai, avó, amiga. Uma mulher guerreira da Rocinha, um exemplo de pessoa que não se abate com nada, não divulga a história. Agora, eu não aguento mais falar, não, eu vou dormir. Últimas palavras. Boa noite. Meia-noite, meia-noite e meia agora. Já tem umas 40 pessoas aqui em cima da laje. Quero perguntar uma coisa pra todo mundo aqui, ó. Quem é que trocaria a Rocinha por outro lugar aqui no Rio de Janeiro? Levanta a mão. Levanta a mão que eu trocaria a Rocinha. Ninguém trocaria? E você, Alceu, o que você tem a dizer aí, pessoal, da Rocinha? A Rocinha é o mundo. Tem gente que mora aqui 40 anos, 50 anos e nunca saiu daqui pra nada. E pra se divertir, precisa sair? Negativo. Tem bairro, tem tudo aqui. Então quem gosta da Rocinha, grita agora! Essa festa que vocês estão vendo, com 40 pessoas, meia-noite e meia, vai bombar até pelo menos umas 5 horas da manhã. Bom dia, Rô. Tudo bem? Com um passo rápido essa noite. Muito rápido. Tô cansada, tô quebrada, Rô, e continuo com sono. E sabe o que eu lembrei? Que vai começar tudo de novo. Começa tudo de novo. Amei o que eu tinha. Rô, eu só posso te dizer, de tudo que eu vivi durante esse dia ao teu lado, ao lado da tua família, que você é uma mulher guerreira, espetacular, vencedora, acima de tudo. E ainda com esse sorriso no rosto. É verdade, né? Que é o mais importante. Obrigada, Rô, adorei. Isso foi ótimo. E vamos lá, porque o dia tá começando. Vamos que vamos. Depois de um dia na maior favela da América Latina, vimos que a Rocinha é um bairro de gente trabalhadora, que apesar de todas as dificuldades, não perde a esperança de melhorar suas vidas. Você viveu na rua por 19 anos, aí você não tinha nada, nem ninguém. De repente você se vê com uma esposa, duas filhas, mais um que tá chegando, uma casa. Como você vê a vida? O fato de estar lá na rua, você é uma pessoa invisível. E hoje deixei de ser o menor de rua pra ser um homem de favela, assim. Então muita coisa não mudou nesse aspecto. Agora o lado positivo de tudo isso é que, cara, eu acho que eu acreditar em Deus, acreditar em você mesmo. Agradeço muito a Graciane, que tá comigo. Pô, acredita em mim, me dá a maior força, sabe? Assim, as minhas filhas. Então o lado positivo de tudo isso é saber que a gente pode, mano. Como é que você se imagina daqui a 10 anos? A imagem que eu vi na cabeça é que quando eu estiver bem velho, minha filha vai cuidar de mim, né? E assim, elas vão cuidar, quem vai cuidar? Não tem mais ninguém, né? Nove filhos morando dentro de uma casa. É um espaço que deve ter seis metros quadrados. Isso é uma realidade dura, não só pra mim que sou de fora, como até pra quem mora dentro da Rocinha, né, cara? De que maneira isso toca em você que conhece tanto a realidade desse lugar? Tem que ajudar, né? A gente tem que mobilizar a comunidade, as lideranças, pra tentar também olhar pra esse lado. A gente condena muito a opção do tráfego, a gente condena muito a pessoa que vai pro mundo do crime. Agora, quando você vê a pessoa morando numa realidade dessas aí, a gente faz pensar as coisas, pelo menos me faz pensar as coisas de uma outra forma. É verdade. Um abraço aqui. Obrigado por tudo, viu? Tivemos a chance de conhecer hoje um dos lugares mais famosos do Brasil, que é a Favela da Rocinha. É um lugar muito diferente do que eu imaginava. Um lugar que vive muito mais problemas, apesar de ser tão conhecido. Problema do lixo, problema de água, problema de iluminação, problema de moradia, pra muitos deles. Mas é assim, quando o governo não ajuda, as pessoas se unem e resolvem uma série de problemas. Chegou a hora de partir. Vimos que a Rocinha é um lugar único e cresceu à margem de outra cidade, com seus próprios costumes, suas regras e sua arquitetura. Descobrimos também que o maior desejo de sua população é acabar com o preconceito e demonstrar que, na verdade, eles só querem trabalhar e ter uma vida melhor, como qualquer um de nós. Música